Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Agradeço novamente a presença de todos vocês aqui. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Paramos na aula anterior, salvo engano, em parcelas não salariais. Falamos de vários detalhes dessas parcelas, mas ficou faltando um detalhe em específico. Participação nos lucros e resultados também são parcelas não salariais, perfeito? Vamos falar sobre elas hoje. Vou tentar dar uma aceleradinha hoje para que a gente consiga pegar mais alguns pontos, porque o que eu vou falar hoje já coloquei para vocês de alguma forma nas aulas anteriores grande parte do conteúdo de hoje, mas para que vocês entendam esse processo, tá bom? Então, um material um pouco mais completo, esse daqui do que já foi passado anteriormente, mas interessante para que vocês observem pequenas alterações que nós tivemos aí, também pós-reforma, algumas alterações até mais significativas, e que com certeza vão ser objeto de alguma questão nessa prova da OAB, tá bom? Normalmente eles pegam nessas pequenas alterações, que às vezes a pessoa não está acompanhando isso e acaba sendo pega aí de alguma forma dentro desse contexto, tá bom? Então vamos iniciar aí a nossa participação nos lucros e resultados, a famosa PLR. Artigo 7º da Constituição, participação nos lucros e resultados, ela é desvinculada da remuneração e excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme definida em lei. A PLR está prevista na Lei 10.101 de 2000. A participação nos lucros e resultados será objeto de negociação entre a empresa, seus empregados, mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou ainda por regras estabelecidas por comissão paritária escolhida pelas partes, integrada também por um representante indicado do sindicato da respectiva categoria, considerando índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, programas de metas e resultados e prazos pactuados previamente. Senhoras, a PLR surgiu muitos anos atrás, ainda no seu surgimento eu acabei confeccionando essa PLR, acho que a primeira, num primeiro momento que foi obrigatório as empresas fazerem, eu estava numa multinacional e nós fizemos isso. Ela é muito interessante quando, vamos ver se eu consigo demonstrar isso pra vocês, o que é a PNL, essa é a participação nos lucros e resultados, normalmente as pessoas acham que a empresa teve lucro lá no final do ano, então eu como funcionário tenho direito a uma partezinha disso. Bom, primeiro que vocês viram ali, ela tem que estar pactuada entre as partes, convenção coletiva, acordo coletivo, as partes, o sindicato tem que fazer parte, não é uma coisa jogada ao léu. E ela também é vinculada a metas, então existem metas, esses três grupos de pessoas, os funcionários, a empresa e o sindicato, com os seus representantes, vão chegar num acordo onde algumas metas vão ser estabelecidas mediante o que a empresa tem no momento, ou seja, a produtividade da empresa hoje é X, o sei lá, a quebra da empresa em termos de matéria-prima é Y, a produtividade medida hoje a nível de funcionários é um outro nível, então nós temos isso daqui, nós temos que melhorar isso de alguma forma para que a gente consiga atingir essas metas, para que a gente tenha essa participação nos lucros, ok? Então esses índices de produtividade, lucratividade, tudo isso é debatido em reuniões aí, de certa forma até exaustivas, mas criando algumas metas para que a empresa obtenha um lucro e desse lucro possa existir uma distribuição. Parte do lucro vai ser distribuído aí entre os funcionários que participaram disso que normalmente são todos. Então o mais importante é entender que essas metas, elas têm que ser tangíveis, elas têm que ser alcançáveis. O que muitas empresas às vezes fazem, infelizmente, é criar metas que não são realistas e o grupo de funcionários, de colaboradores não conseguem alcançar, para depois não participá-los aí com um certo valor ao final de cada ano efetivo. Então eu acho isso um absurdo. Quer dizer, essa lei em si, ela manteve esse acordo, estou falando isso de uma forma simples para vocês, depois vocês deem uma lidinha na lei, mas esse acordo tem que ser tangível. Eu presenciei empresas que fizeram esse tipo de PNL em um determinado momento, é onde os funcionários não conseguiram chegar nem próximo de alcançar. E aí ficam todos satisfeitos da diretoria, todos saltitantes. Por quê? Porque as pessoas não iam alcançar mesmo. E não tem como alcançar. Então você tem que fazer coisas possíveis. Você vai melhorar alguns elementos da empresa, alguns índices da empresa, mas eles têm que ser dentro de uma realidade, e não de uma não realidade. Fator importante que a PNL não faz parte da remuneração do funcionário. O funcionário, em um determinado momento, por exemplo, participou da PNL, estava lá participando e foi demitido. Ah, ele não tem direito? Ele tem direito. Ele tem direito. Proporcionalmente aos meses, inclusive com a contagem do aviso prévio, seja ele indenizado ou não, ele tem direito a essa proporcionalidade. Ah, porque foi demitido e não tem? Tem. Ele estava dentro da participação disso até o dia da sua rescisão contratual. Então muitas das pessoas não entendem isso e não pode ser dessa forma. Então vamos dar uma olhadinha no restante da PNL. Só vamos pular o slide. Vamos dar uma olhadinha na lei, gente. Dá uma olhadinha aí. Artigo 2º da Lei nº 10.101, de 2000, quando forem considerados os critérios e condições definidos no inciso 1 e 2 do primeiro artigo, a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão partidária informações que colaborem para a negociação. Não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança do trabalho. Outra coisa importante, tá, gente? Na PNL, se colocarem metas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, isso é vedado. Não pode, tá? Não se equipar a empresa para fins dessa lei. Pessoa física, entidade sem fins lucrativos, como ativamente, não distribua resultados a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas, aplique integralmente aos seus recursos em sua atividade institucional no país e no país, destine o seu patrimônio à entidade congênera e ao poder público em caso de encerramento de suas atividades, mantenha a escrituração contábil capaz de comprovar a observância de demais requisitos nesse inciso e nas normas fiscais, comerciais e direito econômico que lhes sejam aplicadas, ok? O artigo terceiro, a participação, que se trata, esse artigo segundo, que nós acabamos de ver, não substitui ou complementa a remuneração. Então, a participação nos lucros e resultados não substitui ou mesmo complementa qualquer remuneração de qualquer funcionário. coloquem isso na cabeça. Se uma questão vier dizendo que está tendo lá o programa e aí colocamos saúde ou medicina no trabalho e ainda isso está integrando a renda dele, não está, ok? devido a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Outra coisa extremamente importante, tá gente? Não incidência para qualquer encargo trabalhista. Não lhe é aplicado o princípio da habitualidade. É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros e resultados da empresa ou em mais de duas vezes no mesmo ano civil ou em periodicidade inferior a um semestre civil. Então, gente, vamos voltar aqui para mim um pouquinho. Participação nos lucros e resultados. Vocês viram que é um acordo entre as partes. Existe a necessidade da empresa estar fornecendo dados para que as pessoas discutam isso para que isso seja realista. Ponto um. Ponto dois. Ela não faz parte da remuneração do funcionário. Não faz parte. Perfeito? Não integra remuneração. Ponto dois. Ponto três. Não integra tributos e encargos trabalhistas. Não entra. Não entra para encargos trabalhistas. Perfeito? Deu para entender, gente? Esses são os detalhes onde provavelmente eles vão pegar vocês. E ainda um quarto ponto, que ela não pode ser paga em mais de duas vezes dentro do ano onde ela está sendo concebida. Então, quer dizer, estou aqui no ano, vou pagar vocês em dez vezes. Não. Duas vezes no máximo. Uma vez por semestre. Perfeito? Deu para entender, gente? Coloquem isso na cabeça. Isso pode, em um determinado momento, pegar vocês. E aí vocês vão fazer o quê? Dançar. Ah, nunca caiu isso, professor. Legal. Pode cair. Ah, mas só o senhor falou isso? Legal. Ainda bem que alguém falou para vocês e vocês vão entender. Como as questões hoje estão sendo mais elaboradas, e eles estão procurando assuntos que provavelmente não caíram em outras provas, pode ser que você tenha isso. Eu, bem sincero, eu não me lembro desse assunto ter caído em alguma prova. Mas, está aí, está na lei, tem que ser cumprido. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, só em algumas súmulas, rapidamente. Súmula 451 do TST, né? Fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela de participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive, na rescisão contratual, lembra que eu falei? Antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. Então, vamos chamar isso de ponto 5. Mesmo que a pessoa tenha sido demitida, ela foi demitida, ela tem direito? Sim, tem um direito. Perfeito? Ah, mas não tem mais. Tá na lei, tá na súmula, tá lá, tá bonitinho. Ele não trabalhou os meses? Supondo que você o mandou embora em maio com um aviso prévio de 30 dias indenizados, ele vai receber 6 meses. Porque o aviso prévio dele, provavelmente, mais 30 dias, legalmente 30 dias, o contrato encerra no final do aviso prévio. Então, esse cara vai ter proporcionalmente a sua participação nos lucros e resultados. Perfeito, gente? Então, são esses detalhes que, às vezes, podem pegar vocês de alguma forma. Então, não tem muito o que se falar dessa participação nos lucros e resultados. O que eu diria pra vocês? Deem uma lidinha na lei. Eu acho que os principais aspectos são esses que eles podem pegar vocês num determinado momento. Talvez com uma questão um pouco mais elaborada. Se surgir, eu espero que apareça uma questão assim, vocês já estão cientes de como funciona. E se não, vamos dizer que vocês são funcionários hoje de uma empresa, vocês sabem como é que funciona uma PNL, tá bom? Ela não é uma coisa aleatória, ela é baseada em algo, ela é baseada em metas, em aumentos de alguma coisa, em índices que três grupos contribuem pra isso. Funcionários, o sindicato e a empresa em si. Perfeito? Então, vamos lá pra algumas parcelas salariais. Coisas que vocês já sabem, acredito, né? Tomara Deus que sim. Mas, tenho o que dizer pra vocês pra dar uma reforçadinha. Vamos falar do décimo terceiro salário. Décimo terceiro salário, também chamado de gratificação natalina, encontra-se a sua previsão no artigo sétimo da Constituição, devendo ser pago com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, no caso das pessoas aposentadas. A Lei 4.090, de 13 de julho de 62, estabelece o direito ao empregado de receber a referida gratificação salarial no mês de dezembro de cada ano. A gratificação corresponderá a 1 dozeavos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço por ano correspondente, ou fração igual ou superior a 15 dias de trabalho, será a vida como um mês integral. Vamos dar uma explicação aqui, gente. Décimo terceiro salário. Todo mundo acha que isso tem que ser pago integralmente. Não tem. Cada mês do ano, porque o décimo terceiro salário é pago, de janeiro a dezembro, ok? Existe uma antecipação do décimo terceiro em novembro, por lei, e depois uma segunda parcela em dezembro. Todo mundo que trabalha sabe disso. Só que cada mês corresponde a 1 dozeavos, ou seja, um mês de doze meses, 1 dozeavos, por tempo que ele está trabalhando. Então, supondo que uma pessoa entrou em junho para trabalhar, no dia 1 de junho, então ele tem lá junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele tem sete meses para receber, ou seja, sete dozeavos de décimo terceiro. Ok, gente? Sem dúvida com relação a isso, é um negócio simples, mas às vezes vem um questionamento um desse e vai falar assim, nossa, estão dando conta na prova? Não, não é conta, é uma coisa básica. 1 dozeavos a cada mês que essa pessoa está trabalhando. O mesmo pode acontecer com uma rescisão contratual. Eu demiti o elemento lá em junho também. Então, ele tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e aí mais o aviso prévio. Provavelmente ele vai ter mais 1 dozeavos de aviso prévio e às vezes até mais, porque o aviso prévio são três dias para cada ano que ele permaneceu na empresa. Então, ele ficou um ano, 33, dois anos, 36 e assim vai indo, até o máximo de 90. Então, chega uma hora em que esse cara tem alguns meses e esses meses são contados como um dozeavos também para o décimo terceiro salário. Perfeito, gente? Sem dúvidas aí, acho que ficou, não é tão complexo assim, né? O décimo terceiro salário é devido de forma proporcional, que é o que eu acabei de falar, na extinção de contratos também, a prazo, né? Incluindo os de safra, tá? Que existe isso também, que é uns contratos por tempo determinado, ainda que a relação de emprego haja terminado antes de dezembro, mesmo que acontecer. Aqui é interessante, se acontecer uma safra, acabou a safra, esse período ele tem direito ao décimo terceiro salário do tempo que esse cara ficou trabalhando. Na cessação de relação de emprego, resultante de aposentadoria, o mesmo antes de dezembro. Perfeito? Algumas súmulas aqui, para que vocês deem uma olhada, tá? A 157, a gratificação instituída pela lei, é devida na resilição do contratual de iniciativa do empregado. Se ele pediu demissão, também faz justo. A súmula 14, reconhecida a culpa recíproca na recessão de contrato de trabalho, culpa recíproca, nós já falamos sobre isso em outra aula. Então é culpa dos dois, existe aquele acordão lá e aí ele tem direito a 50% do valor do aviso prévio que ele teria direito aí, né, e também das férias proporcionais. Efetivamente, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação natalina, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior, né, e não se permite o parcelamento. O empregado não é obrigado a pagar o referido adiantamento, o empregador, desculpa, o referido adiantamento no mês a todos os empregados. O adiantamento será pago no mês de férias do empregado, sempre que este requerer, no mês de janeiro do respectivo ano. Às vezes você pode requerer isso também antes, né, para que seja pago aí nas suas férias. As horas essas habituais devem ser levadas em conta, integração para fins de cálculo da gratificação de Natal, é a súmula 45 do TST, pois incide sobre a remuneração integral, que é o artigo 7º da Constituição. Então, gente, eu acho que os detalhes aí do 13º, onde eles podem pegar vocês por alguma razão, seriam os detalhes aí da proporcionalidade, se a pessoa foi desligada da empresa, se ela pediu demissão, são o que nós chamamos de direitos trabalhistas, né. Acontece, ele tem direito a essa gratificação natalina, tá. Por que colocar o nome gratificação? Só Deus sabe, tá. Então tá lá, o 13º salário ou gratificação natalina. Perfeito? Então vamos partir agora para o salário substituição, gente. Salário substituição. Então vamos lá, gente. O chamado salário substituição, deixa eu colocar o slide para vocês, né, senão fica difícil. O chamado salário substituição não apresenta previsão explícita em lei, mas decorre em critério da igualdade da justiça, tá, gente. Além disso, o 450 da CLT apresenta a seguinte disposição, né, sobre o caso. Ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária cargo diverso do que exercer na empresa serão garantidas a contagem de tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Então o cara foi lá, substituiu o outro numa outra função, ele continua aí tendo a sua contagem de tempo normal, né, e também é garantido a ele que ele retorne ao cargo que ele trabalhou anteriormente, tá bom? Tem a súmula 159 que enquanto perdurar a substituição que não tem a caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituído fará jus ao salário contratual do substituído, tá? Substituto do substituído. Tem a súmula 159 alterada aí pela RES também a 121, mas o empregado substituto tem direito ao salário do substituído, pode ser aí uma pegadinha, tá? Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-la não tem o direito a salário igual ao do antecessor. Interessante, né? Num determinado momento, esse cara foi lá substituir o outro. Enquanto ele está substituindo o outro, ele está merecendo o salário do outro. Mas de repente esse outro não volta mais e o cargo ficou vago. Ele não vai ter o mesmo salário daquele cara, tá? Então aí na prática vai existir literalmente aí uma negociação, às vezes a empresa dá, às vezes não, mas legalmente não é necessário que ele tenha o salário lá do cara que foi embora. Talvez até porque ele nem tenha tempo pra isso, a empresa tem uma norma interna ou alguma coisa do gênero, tá bom? Só pra vocês entenderem como é que funciona. Vamos mais um pouquinho. Assim, para a existência do direito ao salário-substituição, ou seja, o salário do empregado que foi substituído, faz-se necessário que a substituição não seja meramente eventual. Não asseguram o direito ao salário-substituição, exceto previsão em normas mais favoráveis, as substituições de caráter meramente eventual, como faltas ou viagens de um ou de alguns dias. Se o cara vai lá só pra alguns diazinhos, não precisa fazer o salário-substituição. Vago o cargo definitivamente, por promoção ou cessação de contrato de trabalho, aquele que passa a ocupá-la não tem o direito ao salário igual ao do antecessor, que é o que nós acabamos de falar. Salvo se existir previsão específica em norma mais benéfica como instrumentos normativos decorrentes de negociação coletiva. Então, nesse caso, se estiver lá na convenção coletiva dizendo que o cara que vai lá substituir e ele vai ter direito ao salário do cara, ele tem o direito, porque tá lá, é a norma mais favorável. A substituição em virtude de férias é claramente provisória, interina, ensejando o pagamento de diferença salarial correspondente. Ok? A substituição interina assegura ao empregado substituto, como examinado, o salário isonômico, a contagem de tempo de serviço e o retorno efetivo, além do cumprimento das demais cláusulas contratuais. Ok, gente? Eu acho que dentro do salário de substituição é o que pode cair na prova de vocês, tá bom? Talvez essa pegadinha, né? Funcionário X foi substituído pelo funcionário Y em umas férias ou ele foi viajar por alguns dias. Faz jus, então, ao salário do substituído? Não. São poucos dias. Não dá essa substituição. Ok? Agora, ah, mas se ele for pra lá substituir em razão de um tempo maior, sim, faz jus. Ah, mas aí o cargo ficou vago. Tá, perfeito. Ficou vago, o que que acontece? Não faz mais jus ao salário do substituído. Né? Por quê? Por quê? Porque tá escrito na lei. Salvo se acontecer de, na norma coletiva, estar explicitamente dizendo pra você que ele pode receber o que ele tem o dever de receber, né, o salário do substituído. Ponto. Ok? Eu acho que o que pode cair pra vocês aí dentro de um salário de substituição seria isso. Tá? Acho que mais nada de elementos aí que eu possa pensar nesse momento pra colocar pra vocês que seria alguma coisa muito diferente disso. Então, não adianta a gente também tentar ficar inventando aqui pra vocês umas coisas que, né, eu tento colocar aqui, às vezes, o que nunca caiu, o que caiu muito pouco, né, pra vocês tentarem aí ter um conhecimento um pouco maior do que o normal. Mas leiam os artigos, eu sempre coloco pra vocês os artigos aqui, leiam com cuidado, vejam bonitinho. Se tiver dúvidas, mandem pra mim, não tem problema, tá? Algumas dúvidas surgiram aí em relação ao que eu falei na aula passada, em relação a... a lei aí da pandemia, né, a LGPD, né, que é um caso específico, mas eu ainda não entrei nesse caso, então não vou falar com vocês sobre ainda, tá? Então nós vamos falar aí numa aula posterior, com toda certeza vocês vão entender onde é que a LGPD entra aí dentro da sua prova, né, onde é que eles podem pegar vocês, bem como a lei da pandemia ou da insanidade, como eu chamo. Então, todo mundo chama de pandemia e eu chamo de insanidade. Perdoem a minha... a minha... expressão, mas... pra mim é isso. Então vamos falar agora de um outro caso. Alteração de função. Vamos lá, gente, alteração de função. Então nós temos alguns tipos aí de alteração de função. Promoção, por exemplo. Pode ocorrer de forma unilateral, mas depende da anuência do empregado. Então eu vou promovê-lo, depende de que ele queira. Não sei se vocês conhecem alguém que não queira ser promovido, né, salvo se ser chefe naquela empresa seja a boca do inferno. Mas caso contrário, todo mundo está lá, olha, você vai ser promovido. Legal, tá, tá? Tá com anuência, tá? Rebaixamento. Não é permitido rebaixar o cara. Nem mesmo se o contrato for de experiência, tá? Você contratou o cara pra uma função X, não dá pra jogar ele pra outra. Eu contratei pra ser um auxiliar de máquinas. Aí eu vou colocá-lo como faxineiro. Não. Não desmerecendo o faxineiro, tá, gente? De forma alguma. Mas um auxiliar de produção, ele mexe com coisas produtivas, pra montar o produto, pra auxiliar o cara que produz as peças. O faxineiro, ele já tem uma outra função na empresa. Então é considerado um rebaixamento aí, né, porque nem, não faz parte da parte produtiva, né. Então, não pode. Você não pode rebaixar o cara. A reversão é um outro tipo. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregado para que o respectivo empregador, desculpa, para que o respectivo empregado reverta o cargo ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de cargo de confiança, que é o 468. Gente, nesse caso, não é um rebaixamento ou uma reversão. Cargo de confiança, já falamos sobre isso nas outras aulas. É o top de linha, né. É o cara que é o funcionário mestre lá. É o cara, né. Então, esse cara, ele tem seu salário maior, como nós já enjoamos de falar aqui, um percentual de 40% no mínimo, tal, 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 tal. Chega uma hora que não necessita mais ser cargo de confiança. Ele volta ao cargo anterior dele, perde lá os 40% que ele tem a mais e as regalias que ele tem a mais e volta para o cargo anterior. Isso não é rebaixamento, tá. Então, leiam lá o 468 da CLT, tá. Novamente, cargo de confiança é sempre diferente. Ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou substituir eventual ou temporário cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidos a contagem de tempo naquele serviço, bem como a volta no cargo anterior que é o 450. Acabamos de falar no anterior lá, tá. É a mesma coisa. Aproveitamento geralmente proveniente da extinção de um determinado cargo em detrimento de uma eventual automação ou extinção do posto de trabalho. Possível desde que não acarrete prejuízo ao trabalhador. O que que você, o que que é esse caso, gente? Esse caso aqui é interessante. Por quê? Aquele cargo, às vezes, vamos falar de uma linha produtiva. Eu trabalhei muitos anos com indústrias metalúrgicas, né? Num determinado momento, lá no meu início de carreira, essas indústrias trabalhavam assim com muitas pessoas na linha produtiva. Então, uma linha de produção, ela tem aqui um comerciozinho onde entra a matéria-prima, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar lá no final onde é a peça acabada. Então, são várias peças, às vezes, e aí esses componentes são ou, de certa forma, vendidos em conjunto ou em separado, mas é assim que funciona. Com o decorrer dos anos, essas linhas produtivas, elas foram reduzindo. Por quê? Porque existiu uma automação. Hoje, vocês têm aí uma série de equipamentos que são fantásticos para fazer várias operações que eram feitas por várias pessoas. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei para vocês entenderem. Nós tínhamos uma empresa que ela tinha um setor muito grande de usinagem de peças. Usinar peça, põe no torno, faz lá, com aquele óleo de corte, vai cortando, vai moldando aquela matéria-prima, furações, rosca, e assim vai. E essa peça vai ser vendida. Tá, perfeito. Num determinado momento, até porque o Brasil tinha uma parte industrial muito sucateada há muitos anos atrás, hoje melhorou muito, então era muito caro trazer alguns equipamentos de fora. Mas essa empresa em específico ela trouxe um centro de usinagem. Na época era uma coisa assim fantástica. O que um centro de usinagem faz? Você colocava lá a matéria-prima bruta, abria uma janelinha assim dentro de uma máquina que eu não sei explicar, parece uma geladeira dessas que vocês veem em bares hoje, mais ou menos daquele tamanho. Aí você abria uma portazinha, colocava ali uma peça, uma matéria-prima, apertava-se ali com um ferramental que era chamado na época, perfeito. Fechava-se, tinha um computadorzinho do lado, que na época monocromático ainda, aquele negócio do verde e azul, as letrinhas, mas não importa. O programador ia lá, que já era uma função nova, a programação desse centro de usinagem, ele programava essa máquina para fazer com aquela peça 10, 15, 20 operações que várias ferramentas vinham descendo da máquina, o torno vem, depois vinha uma broca para fazer um furo, depois, de repente, existia uma outra condição aqui, uma outra, sei lá, para fazer uma rusca, todas essas operações eram feitas dentro dessa máquina. Então, essa máquina era responsável por, sei lá, 10 operações, vamos falar isso para simplificar. Esse centro de usinagem custava uma fortuna, mas 10 funcionários que existiam anteriormente não existem mais. Por quê? Porque essa máquina vai fazer o serviço deles. Então, eu tinha lá, por exemplo, um rebarbador, eu tinha um cara que fazia para pegar o cavaco, eu tinha um cara que fazia a operação 1, sei lá, a furação, o outro que fazia a parte de torno, o outro que fazia, sei lá, várias operações. Essas pessoas deixaram de existir. É aí que entra esse caso. Por quê? Porque a função da pessoa ficou extinta, então eu tenho que reaproveitá-la em algum lugar. Deu para entender, gente? Eu tentei contar uma historinha aqui para vocês o mais simples possível, mas uma história verídica, mas é isso que acontece. Então, eu estou dando um dos exemplos dessa substituição, pode ser outras coisas, não existe mais a função por outro motivo, mas esse motivo específico acho que fica mais claro para vocês entenderem. Às vezes, na questão, pode vir dessa forma, foi substituído, e aí o coitadinho foi jogado às traças, aquelas coisas que a prova do AB faz, mas não. Então, quer dizer, você coloca o cara em outro lugar, substitui essa função que não existe mais e coloca ele para fazer uma outra atividade, sempre que possível, sempre que possível é desejável que seja assim. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos agora para acúmulo de função, gente. Acúmulo de função também é interessante. Vamos ver. Então, vamos falar um pouquinho de acúmulo de função. Configura-se acúmulo de função quando o trabalhador, além de exercer sua função, exercer outras funções e outros cargos de forma habitual, funções estas que não foram previstas no contrato de trabalho. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito é a tendência que o empregado se obrigou a tudo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Ok? 4, 5, 6, CLT. O excesso de trabalho pode ser identificado de duas formas. Pela extensão, ou seja, o cara está passando o horário todo dia para trabalhar ou por sua intensidade. O excesso se dá pelo grande número de tarefas que ele tem dentro do próprio horário de trabalho. Isso viola o artigo 4, 6, 8 da CLT. CBO, tá gente? As descrições de função estão contidas no CBO que é a nossa classificação brasileira de ocupações. Esse é um documento que trata das realidades das profissões do mercado brasileiro. Foi instituída com base legal na portaria 397 de 2002. Cara, para você consultar CBO, isso nem sei se vai cair na prova de vocês, mas como tem esses acúmulos de função pode ser que eles peguem vocês nisso também de alguma forma. Normalmente, na prática, você vai consultar esse CBO lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Ok? Pus aí um artigo 884 do Código Civil, ele é aplicado subsidiariamente, mas não vem muito ao caso aqui para vocês, tá? Mas deem uma lidinha e vocês vão entender. Acúmulo de funções, configuração, exercício de tarefas totalmente estranhas à função. Ok, gente? e que exijam maior qualificação técnica. De acordo com 456, presume-se que todas as atividades exercidas pelo trabalhador e que não sejam incompatíveis com a sua condição contratual estejam inseridas nas atribuições do seu cargo. O acúmulo de funções apenas se configura quando o empregado exerce tarefas totalmente alheias àquelas contratadas e que exijam maior qualificação. perfeito? Acúmulo de função, serviços alheios à função contratada. São as diferenças. Salariais devidas, é ilícita a exigência de serviços alheios à função para a qual o trabalhador foi contratado, ainda que compatíveis com a condição pessoal e executadas na mesma jornada. Então, pode ser que peguem vocês aí de alguma forma? Pode ser. Acho pouco provável, mas pelo menos fica aí para vocês algumas dicas da equiparação. Equiparação salarial representa a concretização do princípio fundamental da igualdade no plano do direito de trabalho, mais especificamente quanto à matéria salarial. Até 10 de 11 de 17, os critérios para equiparação salarial estavam relacionados ao artigo 461 CAPT e seus respectivos parágrafos aí. Além dos critérios já indicados pelo TST através da Súmula 6 aperfeiçoavam esses requisitos para fins de caracterização de equiparação. Mudanças relevantes advindas da reforma trabalhista alteraram substancialmente esses critérios para variar. A reforma veio para ajudar para caramba, né? Vamos estudar, então, essas duas partes. O antes e o depois. Tá bom, gente? Esse antes e depois dizer bem, é interessante. Equiparação salarial antes, tá? Antes da reforma. Então, o artigo 461 dizia o seguinte, sendo idêntica a função a todo trabalho igual ao valor prestado no mesmo empregador, na mesma localidade, desculpa, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor para os fins desse capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, mesma produtividade e mesma perfeição técnica entre pessoas cujas diferenças de tempo de serviço não for superior a dois anos. Ou seja, estão trabalhando ali no mesmo período, não pode ser superior a dois anos. Os dispositivos nesse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer os critérios de antiguidade e merecimento, que é o famoso plano de cargos e salários, que vocês escutam isso toda vez que falam essas besteiras para vocês, é isso daí, tá? Então, esse artigo não prevaleceria se tivesse lá a antiguidade e o merecimento que são partes do plano de cargos e salários. No caso desse parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e a antiguidade dentro de cada categoria profissional, ok? Aí tem a súmula I461, né, para os fins previstos, né, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado, antes da reforma tinha que ser assim, tinha que ser homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência do quadro de carreira, as entidades de direito público, administração direta, autarquia, fundação aprovada por ato administrativo da autoridade competente, ou seja, aquelas coisas, se pensa assim, olha, o que não é empresa privada aí, vamos deixar de lado, o resto tinha que homologar. Para efeito dessa equiparação de salários, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego, ok? A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma, ou seja, o cara lá que faz a mesma função, exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. É necessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante paradigma esteja a serviço do estabelecimento desde que o pedido se relacione com a situação pretérita. Essa já é uma parte até processual, tá, gente? A sessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho a acedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. Acho que claro aí, tá, gente? Presentes os pressupostos aí do 461, é irrelevante a circunstância de que é, que o desnível salarial tem origem em decisão judicial, que beneficiou o paradigma, exceto se o decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência ou corte superior na hipótese de equiparação salarial em cadeia suscitada em defesa se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo e extintivo, que é isso que os empregadores vão buscar quando se defendem na justiça de alguma forma, do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada e irrelevante para esse efeito a existência de diferença de tempo de serviço na função ou superior a dois anos entre o reclamante e os empregados paradigmas, componentes da cadeia equiparatória à exceção do paradigma imediato. Perfeito, gente? Desde que atendido os requisitos desse 461, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual que pode ser avaliado na sua perfeição técnica cuja aferição será critérios objetivos. Perfeito? Então é possível a equiparação técnica. Nós estamos falando tudo isso antes da reforma, tá, gente? É do empregador um anos da prova do fato impeditivo e não do empregado, tá? Seja modificativo, impeditivo, extintivo. na ação de equiparação salarial a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas nos períodos de 5 anos como nós já falamos, tem lá o tempo para você entrar com a ação e o tempo que ela vai buscar de reparação que são os 5 anos, tá? Senão ela prescreve. O conceito de mesma localidade que trata o 461 da CLT refere-se ao princípio ao mesmo município ou municípios distintos, que comprovadamente pertence à mesma região metropolitana. No nosso caso aqui Campinas, por exemplo, nós temos uma cidade sumária aqui que é encostada, praticamente virou um bairro já. Então, não teria tanto problema, era considerado como mesma localidade. Vamos falar agora da equiparação salarial pós-reforma, tá? Equiparação salarial pós-reforma. Olha lá o 461, sendo idêntica a função e todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade e idade. O trabalhador de igual valor para os fins desse capítulo será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos. Entrou os quatro anos aí, ok? Os dispositivos nesse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver a pessoa organizada, em quad carreira, por meio de norma interna da empresa, negociação coletiva, plano de cargos e salários dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês que pode cair é isso. Então, hoje a empresa tem lá um plano de cargos e salários, tem uma norma interna, sei lá que nome que você vai dar para esse negócio. A empresa não mais precisa homologar isso no Ministério do Trabalho, não precisa mais, perfeito? Não, pós-reforma, antes de reforma sim. Gente, vocês vão falar, por que você está falando antes de pôs? A reforma foi em 17, novembro de 17, você tem ações ainda que entraram antes disso e que estão ainda na justiça. Se a OB vai perguntar alguma coisa antes, acho pouco provável, mas se perguntar, vocês sabem, houve uma alteração. Então, quer dizer, tudo que tem alteração, com certeza pode ser a chave do negócio, a chave desse questionamento e vocês podem acertar. Esse lance da equiparação é uma das coisas que foram bem alteradas pela reforma. Então, é um negócio louco. Então, qualquer empresa que tenha lá um planozinho de cargos e salários feito por qualquer profissional que nem especialista nisso é, porque eu acho que para cargos e salários, apesar de eu ser antigo e ser criticado muitas vezes pelas minhas posições, tem que ser uma pessoa extremamente especializada para fazer isso. Não pode chegar lá e fazer um plano de cargos e salários como Deus quer. Então, eu monto um plano de cargos e salários, eu tenho que explicar para todo mundo como é que isso vai funcionar, qual vai ser o merecimento, qual vai ser a antiguidade, como é que isso vai ser feito, eu tenho que explicar. E aí, eu tenho que fazer a empresa cumprir, porque o que acontece, às vezes a empresa não cumpre também, porque a empresa adora não cumprir essas coisas. E aí, não está homologado em lugar nenhum. Quem é que vai fiscalizar? o Ministério Público trabalhe quando Deus quiser ou eles tiverem pessoal para ir lá fiscalizar. Então, é assim, na prática é desse jeito, mas, tendo, não precisa mais homologar, tá? A reforma diz que não precisa mais homologar. Os dispositivos nesse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quad carreiras, que foi o que nós falamos. No caso, do parágrafo 2º desse artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou antiguidade, é o mesmo procedimento anterior, ou apenas um destes critérios. Não precisa mais ser os dois, tá? Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser merecimento ou pode ser antiguidade. Antigamente existia a necessidade dos dois dentro de cada categoria profissional. Sendo idêntica a função em todo o território de igual valor, prestando ao mesmo empregado, lá no parágrafo 5º, é que para a ação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, vedado aqui o paradigma remoto, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação própria. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo e etnia, o juízo determinará além do pagamento das diferenças salariais, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo da previdência social. Essa multa você pega hoje, eu acho que o máximo da previdência social hoje, deve estar uns 11 mil e alguma coisa, deve dar uns 6 pau de multa. Acontece isso em caso real, professor? Às vezes acontece, quando foi determinado realmente que houve essa lesão ao funcionário. porque o que acontece muito ainda é, como eu disse para vocês anteriormente, o empregador de uma certa forma ele se acha meio superman, ele é acima da legislação, ele é acima de todo mundo, graças a Deus senão eu não teria trabalho. Então ele comete aberrações às vezes em detrimento de um lucro ou de uma economia aonde ele pode estar lesando das pessoas. E às vezes uma outra característica do empregador é que ele acha que a empresa é a extensão da casa dele ou a extensão do corpo dele. Então às vezes o funcionário agindo de boa fé ou má fé fez alguma coisa que ele não gostou e ele apronta uma dessa, ele reduz o cargo do cargo, ele, sabe, rebaixa o funcionário ele talvez grite com esse funcionário, ele talvez ele acha que você está lá ferindo ou o seu corpo ou sua residência e não a empresa, quer dizer, ele não consegue distinguir muito a diferença entre as duas coisas e aí ele faz as besteiras. Quando ele faz as besteiras vem aí a somatória disso para a gente tentar consertar, porque aí causam as indenizações, vocês acabaram de ver uma delas e muitas outras que eles fazem no cotidiano, infelizmente, infelizmente, porque eles já deviam estar educados nessa parte jurídica da coisa e não mais fazer e se não fosse jurídica, pelo menos moralmente falando, deveriam ser melhores hoje do que foram no passado, mas infelizmente continuam do mesmo jeito, né, então vamos tocar a vida, pra mim é legal porque eu tô sempre cheio de coisa pra fazer, então vamos tocar. Bom, senhores, eu acho que pra hoje, ou por hoje, já está bom, fizemos aí um apanhado, até peço desculpas porque eu dei uma corridinha, mas só pra alguns elementos nós já tínhamos conversado e aí nós podemos, eu fui até um pouquinho mais rápido, mas são elementos que às vezes podem cair na prova de vocês, né, então espero ter ajudado, espero que tenha conseguido passar isso pra vocês, se num determinado momento corri demais ou fiz alguma coisa de errado, não tem problema, vocês me falam, eu retorno e nós conversamos sobre, sem problema algum, tá bom? Próxima aula vamos falar um pouquinho de descontos salariais, vamos ver o que nós vamos mais aqui, descontos salariais, que aí nós vamos colocar vale transporte, vamos ver um pouquinho das coisas que vão, que podem ser aí descontadas do salário, mas pouca coisa aí, tá gente? e depois vamos trabalhar se tudo correr bem, vou ver se eu consigo na próxima aula juntamente com isso, colocar pra vocês já, já a nova legislação, a legislação insana, tá bom? Gente, muito obrigado de novo, agradeço imensamente por vocês terem me deixado ajudá-los aí mais um pouquinho, espero estar ajudando e não complicando a vida de vocês, eu tento colocar aí exemplos do dia a dia que fica mais prático pra vocês entenderem. Então, se ficou mais prático, se ficou mais fácil, acredito que sim, mas se não, digam aí pra mim, eu tento fazer de uma outra forma. Algumas coisas eu tenho que ler o artigo pra vocês, pra que vocês o entendam, que vocês vão ver esse artigo lá na prova, e às vezes ele tem uma palavrinha ali amaldiçoada, porque a advogada adora falar um português jurídico, hoje, muito menos do que antigamente, mas hoje, mas ainda persistem aí as palavras muito complexas, pra grande maioria das pessoas, mas o interessante é que vocês deem uma olhadinha ali, eu tento fazer com que isso fique um pouco mais fácil de você entender, e aí a gente vai tocando e vamos fazendo esse bate-bola, tá bom? gente, até a próxima aula, se Deus quiser, e que vocês tenham saúde, e que consigam aí vencer essa batalha, tá bom? Meu muito obrigado, fiquem com Deus, e vamos encerrar mais essa.